Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Fábio e estamos de volta com mais uma aula do Call of English. E hoje, continuando com o nosso curso de inglês para crianças, iremos para a lesson 165 in the laundry room. Very nice, pessoal! Muito bem! Então hoje falaremos sobre a lavanderia, o que podemos encontrar lá com bastante vocabulário, bastante coisa nova, bem legal aí para vocês. Caso você tenha perdido, nas últimas aulas já estamos falando sobre nossa casa e o que encontramos nela. Na última aula vimos vocabulário sobre limpeza. Então, caso você tenha perdido essa aula, estou deixando o link aqui em cima para você não perder nada aqui que acontece, ok? Antes de começarmos, você ainda não faz parte da nossa comunidade? Como assim? Você clicando aqui embaixo do vídeo, no botão Seja Membro, te dará acesso a bastante conteúdo exclusivo aqui do canal. Então, para você ter acesso a aulas exclusivas aqui do canal, não deixe de ser membro aqui da nossa comunidade, tudo bem? E caso você ainda também não tenha os livros aqui do nosso canal, com os nossos livros você tem todo o conteúdo aqui das aulas, além de vários e vários exercícios para você praticar ainda mais o seu inglês. E aí, está esperando o que? Todos os links para você adquirir seus livros estão aqui embaixo na descrição do vídeo, então não deixe para depois, garanta já o seu, tudo bem? Também não deixe de entrar em nossas redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook, porque por lá você também fica por dentro de tudo o que acontece aqui, beleza? E aí, prontos para começar nossa aula? Are you ready? So, let's go! Vamos lá, repitam comigo! Washing machine Dryer Laundry basket Clothesline Clothespin Hanger Washing machine Dryer Laundry basket Laundry basket Laundry basket Clothespin Clothespin Hanger Washing machine A máquina de lavar Dryer É a secadora Laundry basket O cesto de roupa Clothesline Varal Clothespin Clothespin Pregador Hanger Cabide Agora eu falo as palavras em português e você repete para mim em inglês. Como é que falamos? Máquina de lavar Washing machine Washing machine Secadora Dryer Cesto de roupa Cesto de roupa Laundry basket Varal Varal Clothesline Clothespin Pregador Clothespin Cabide Hanger 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 Muito bem! Vamos lá! Continuando! Iron Ironing board Shelf Shelf Fabric Fabric Stain Iron Iron Ironing board Shelf Fabric Spot Stain Iron Iron Ferro Ironing board Tábua de passar Shelf Prateleira Fabric Tecido Spot Marca Mancha Stain Mancha Então, como é que vamos falar ferro em inglês? Iron, tábua de passar Ironing board, prateleira Shelf, tecido Fabric, marca, mancha Spot, mancha Stain, beleza, aqui o Spot É a marca ou a mancha Logo quando é sujo, quando é recente E a Stain é aquela mancha que já tentou ser lavada e não saiu Ok, vamos lá, continuando Fabric Softener Bleach Laundry Detergent Washing Powder Bar Soap Lynch Roller Fabric Softener Bleach Laundry Detergent Washing Powder Bar Soap Lynch Roller Fabric Softener Amaciante de roupas Bleach Alvejante Laundry Detergent Sabão Líquido Washing Powder Sabão em pó Bar Soap Bar Soap Sabão em barra Lint Roller É aquele rolinho de tirar pelos Ou em alguns lugares é chamado de Papa Bolinha Então como é que falamos? Amaciante Fabric Softener Alvejante Bleach Sabão Líquido Laundry Detergent Laundry Detergent Sabão em pó Washing Powder Sabão em barra Bar Soap Rolo Tirapelos Ou Papa Bolinha Lint Roller Muito bem Vamos lá Agora continuar repetindo aqui Somebody Someone Anybody Anyone Nobody No One Muito bem pessoal Então para quem está ligado aqui na nossa sequência de aulas Vai lembrar que na nossa última aula nós vimos o somebody, o anybody e o nobody Lembrando que o somebody vai significar alguém, o anybody alguém ou ninguém e o nobody vai significar ninguém, correto? Aqui na aula de hoje eu só coloquei um complemento ao que vimos na última aula, que é o quê? Nós temos outras palavras para nos referir a alguém ou ninguém, tudo bem? Então nada mais é do que somebody e someone significam a mesma coisa, alguém, anybody ou anyone também são a mesma coisa, significam alguém ou ninguém E o nobody é igual a no one, ninguém, tudo bem? A forma de uso deles é exatamente a mesma Vamos ver alguns exemplos para relembrar There is someone here Is there anyone here? There isn't anyone here There is no one here There is someone here Há alguém aqui Someone usado em frases afirmativas Poderia ter usado também o somebody There is somebody here Mesmo significado Is there anyone here? Anyone é usado nas frases interrogativas, nas perguntas Há alguém aqui? Há alguém aqui? There isn't anyone here Não há ninguém aqui O anyone, além das perguntas, é usado em frases negativas E There is no one here Não há ninguém aqui Lembrando que quando a gente usa o no Seja o no one ou nobody Aqui daria na mesma Nós usamos essas palavrinhas em frases afirmativas São essas palavras que dão o sentido negativo na frase Tudo bem? Caso você tenha alguma dúvida Não se esqueça Volte lá na nossa última aula Que eu explico tudo isso daqui detalhadamente Tudo bem? E aí, vamos ver alguns exemplos agora? Repitam comigo Where are the clothespins? He left the fabric softener on the shelf Dryers are very expensive Do you do the laundry with washing powder? One more time Mais uma vez Where are the clothespins? He left the fabric softener on the shelf Dryers are very expensive Do you do the laundry with washing powder? Então, como é que eu vou falar? Onde estão os pregadores? Ele deixou o amaciante na prateleira Secadoras são muito caras Você lava as roupas com sabão em pó? Vamos lá, mais algumas The maid Put the hangers in the wardrobe No one knew how to clean this spot The clothesline is outside the house Has anyone seen the laundry basket? No one knew how to clean this spot One more time The maid put the hangers in the wardrobe No one knew how to clean this spot The clothesline is outside the house Has anyone seen the laundry basket? Então, como é que eu vou falar? A empregada colocou os cabides no guarda-roupa Ninguém sabia como limpar essa mancha O varal é fora da casa Alguém viu o cesto de roupa? É isso aí, pessoal Very nice Tenho certeza que você aprendeu bastante coisa nova E bastante coisa bem legal nessa aula Fique de olho Ainda estou preparando bastante coisa bem legal pra vocês Na próxima aula veremos sobre os materiais de limpeza Então não percam, bem legal essa próxima aula E também, tudo bem? Enquanto você espera Que tal dar uma olhadinha aqui embaixo no botão seja membro agora? Vire membro do nosso canal Faça parte da nossa comunidade Tenha acesso à exclusividade É isso mesmo Fazendo parte de nossa comunidade Você tem acesso a bastante conteúdo exclusivo aqui do nosso canal E com o nosso livro? Com o nosso livro você tem acesso a todo o conteúdo aqui das aulas Além de vários e vários exercícios pra você praticar e melhorar ainda mais o seu inglês Se você ainda não tem o seu, nós já estamos em nossa quinta unidade do livro Que vai das lições 101 a 125 Então, não deixe para depois Garanta já o seu Os links para adquirir os livros estão aqui embaixo na descrição do vídeo Tudo bem? Muito importante também Inscreva-se aqui em nosso canal Curta os vídeos Compartilhe com seus amigos Isso é muito importante para nós Também Você tem interesse em aulas particulares Aulas particulares online Não importa onde você esteja Aulas individuais e diretamente comigo Tá interessado? Manda um e-mail pra mim Callofenglish.com Me chama no WhatsApp 11991646821 Tô aguardando o contato de todos vocês Muito obrigado por estar aqui comigo nessa aula Aguardo todos vocês nas próximas aulas E não se esqueçam Eu sou o professor Fábio E até a próxima Bye See you